Produtos Notáveis Produtos, operações de multiplicação, que aparecem muito aí na parte matemática, certo? Então, por isso o produto notável, porque convém que nós conheçamos esses produtos e saibamos o modo de desenvolver eles sem precisar estar fazendo as continhas toda vez que eles aparecerem. E olha lá, galera. O primeiro produto notável que a gente tem aqui é o quadrado da soma. Quadrado de uma soma, quadrado de A mais B, beleza? Pessoal, o quadrado de A mais B é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Esse aqui, então, é o quadrado da soma. Galera, convém a gente falar aqui o seguinte. Todos esses produtos notáveis aqui podem ser obtidos através da propriedade distributiva. Porém, como eu já disse, eles são produtos notáveis porque convém que nós conheçamos todas essas fórmulas de desenvolvimento aqui para eles e não precisemos estar aplicando a propriedade distributiva cada vez que eles aparecerem. Tudo bem? Segundo produto notável aqui, galera, quadrado da diferença. Quadrado da diferença. O quadrado da diferença, quadrado de A menos B, galera, vai ser igual a A ao quadrado menos 2AB mais B quadrado. Observem aqui agora, galera, a diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença, vejam só, é que no quadrado da soma a gente tem aqui o termo mais 2AB e no quadrado da diferença a gente tem aqui o menos 2AB. Tirando isso, eles são iguais, tudo bem? E aqui o terceiro produto notável, galera, é o produto da soma pela diferença. Produto, aqui no meio de dois parênteses eu não tenho nada, então, fica implícito que é vezes produto da soma A mais B pela diferença A menos B. E vejam que A mais B que multiplica A menos B vai ser igual a A ao quadrado menos B ao quadrado, ou seja, o produto da soma pela diferença vai ser igual à diferença dos quadrados, A quadrado menos B quadrado. Beleza, galera? Vamos dar uma praticada agora, pegar alguns exercícios aqui. Olha só. Pegar alguns exercicinhos aqui para a gente dar uma praticada, vejam lá. exemplo do número 1, nós temos aqui x mais 2 elevado ao quadrado. Galera, primeira etapa aqui é a gente reconhecer qual produto notável estamos lidando. Então, vejam só. Aqui eu tenho x mais 2 elevado ao quadrado, portanto, isso aqui é o quadrado, deu uma soma. Estamos lá no caso 1, né? A mais B elevado ao quadrado, que vai ser igual a A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. Então, vamos aplicar a formulazinha aqui para desenvolver o segundo membro aqui, para conseguir desenvolver esse primeiro exemplo. Então, vejam lá. Galera, só antes de tudo, vamos identificar cada termo. O x aqui é o A e o 2 é o B, né? Então, vamos lá. A ao quadrado vai ser x ao quadrado, simplesmente x elevado a 2, né? Então, x ao quadrado, aí vejam lá, mais 2AB mais 2 vezes o A vezes o B, então, 2 vezes x dá 2x e 2x vezes 2 dá 4x. Então, aqui daí, mais 4x, aí mais B quadrado, que seria mais o 2 ao quadrado aqui, que é 4, né? Mais 4 e fechamos aqui esse primeiro exemplo, beleza? Próximo exemplo aqui, nós temos y menos 4 ao quadrado. Vejam que isso aqui é um quadrado de uma diferença, beleza? Então, estamos aqui no caso 2, vamos aplicar essa fórmula aqui do caso 2. Mas, identificando os termos, o y é o A e o 4 é o B. Desenvolvendo aqui, então, eu vou ter o quê? A elevado ao quadrado, né? Que vai ser o y elevado ao quadrado, y ao quadrado, menos, menos 2AB. Menos 2 vezes y, que dá 2y, e 2y vezes 4 dá 8y. menos 8y, mais B ao quadrado, que seria 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, então, mais 16. Fechamos aqui o segundo exemplo, beleza, pessoal? Exemplo número 3, olhem lá. Aqui, agora, eu tenho o produto vezes de uma soma por uma diferença. Agora, estou aqui no caso 3, né? Produto de soma pela diferença, que vai ser igual a quê? A diferença dos quadrados. Identificando os termos aqui, galera, olha lá. Esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B, certo? E aqui, novamente, repetindo-se, só que como uma diferença, né? Esse aqui vai ser o A e esse aqui vai ser o B. Desenvolvendo isso aqui, então, galera, o que eu vou ter? A ao quadrado, x aqui, que é x ao quadrado, né? x ao quadrado, menos o B ao quadrado, que é 4 ao quadrado, que dá 16. Fechamos o exemplo do número 3. Bem simples, né, galera? Tranquilo? Exemplo do número 4, vem comigo, olha só. Eu tenho agora x ao quadrado mais 1, elevado ao quadrado. Estamos, novamente, lá no caso 1, né? Isso aqui é o quadrado de uma soma. Vamos identificar os termos, olha lá. Observem agora, pessoal, que o A, ele é o x ao quadrado. Todo x ao quadrado é o A. E o B é o quê? O B é o 1, né? Beleza? Vamos aplicar a fórmula aqui, então, do desenvolvimento do produto notável, que é o caso 1 aqui. Então, vamos lá. Pessoal, aqui daí eu tenho o A ao quadrado, que vai ser x ao quadrado, elevado ao quadrado. Mas vou puxar para o cantinho aqui para vocês entenderem, galera. Olha só. Eu tenho o quê aqui? x ao quadrado, elevado ao quadrado. Observem que isso aqui é potência de uma potência. E a gente sabe lá das propriedades da potenciação, que potência de potência a gente multiplica os expoentes. Então, isso aqui vai ser x elevado a 2 vezes 2, que dá 4. x elevado à quarta potência. Então, aqui daí fica o quê? O A ao quadrado vai ser o x à quarta, mais 2AB, mais 2 vezes x ao quadrado, que dá 2x ao quadrado. E 2x ao quadrado vezes 1, dá 2x ao quadrado. Mais 2x ao quadrado, mais B ao quadrado, agora, mais 1 ao quadrado, que dá 1. Beleza, galera? Fechamos aqui o exemplo número 4. Vamos agora pegar mais alguns exemplinhos aqui, galera. Olha lá. Mais alguns exemplinhos aqui para praticarmos. Exemplo número 5. Nós temos aqui y ao quadrado, mais 2y, e tudo isso elevado ao quadrado. Nosso caso do produto notável aqui é um quadrado de uma soma, né? Então, vamos utilizar a fórmula aqui do caso 1. Identificando os termos, vejam lá. Eu tenho aqui o y ao quadrado como termo A, e o 2y como termo B. Beleza? Então, vamos começar lá, ó. Vou elevar primeiro o A ao quadrado. Então, vai ser y ao quadrado elevado ao quadrado. Vou fazer aqui no cantinho, olha só. y ao quadrado elevado ao quadrado. Isso aqui é um caso de potência de potência, né? Potência de potência, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes. Então, vai ser y elevado a 2 vezes 2, e 2 vezes 2 é 4. Isso aqui vai me dar y à quarta. Então, y à quarta. Aí, mais 2AB, mais 2 vezes y ao quadrado, dá 2y ao quadrado. Aí, 2y ao quadrado vezes 2y. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 2y ao quadrado vezes 2y. Observem que isso aqui é um produto, né? Vezes. Vou começar aqui pelos coeficientes, ó. 2 vezes 2, fazer aqui embaixo, dá 4. Aí, y ao quadrado vezes y. Observem que aqui eu tenho um produto vezes multiplicação de potências de mesma base. Então, repito a base e somo os expoentes. Aqui tem 2. Aqui, se não aparece nada, fica implícito, que é 1. 2 mais 1 dá 3. Isso aqui vai me dar 4y ao cubo. Então, 4y ao cubo, mais o 2y elevado ao quadrado. Vou fazer aqui no cantinho novamente. Prestem atenção nessa etapa aqui, que muita gente se confunde, galera. Olha só. 2y elevado ao quadrado. Isso aqui é potência do produto. O que eu faço aqui? Eu elevo cada um dos fatores ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 2 ao quadrado vezes y ao quadrado. Muita gente esquece de elevar o coeficiente ao quadrado. Fica somente 2. Aqui está errado. Perde a questão, galera. Então, ó. 2 ao quadrado dá 4. E y ao quadrado, y ao quadrado. Portanto, 4y ao quadrado. Fechamos aqui o exemplo do número 5. Tudo bem? Beleza. Exemplo do número 6. Eu estou aqui agora num caso de produto de soma pela diferença. Olha só. Produto de soma pela diferença. Só que aqui está invertido, né? Eu tenho o menos primeiro e o mais depois. Não faz mal, galera. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, vai ser exatamente a mesma coisa. Identificando os termos aqui, vejam só. O 3x vai ser o a, o 5 vai ser o b. E aqui a e b, repetindo como sugere o produto da soma pela diferença, né? Desenvolvendo aqui agora, como é que vai ficar? Isso aqui vai ser todo 3x elevado ao quadrado, que é a quadrado menos b quadrado, né? Todo 3x elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a esse caso aqui, né, galera? Todo 3x elevado ao quadrado. Eu levo primeiro o 3 ao quadrado, que dá 9. Aí, eu levo o x ao quadrado, que é x quadrado mesmo. Isso aqui totaliza, finaliza o 9x quadrado. Aí, menos, menos o b quadrado. b quadrado é 5 ao quadrado, que dá 25, né? Finalizamos aqui o exemplo 6, tudo bem? Exemplo de número 7. Eu tenho aqui xy mais 2x, tudo isso elevado ao quadrado. Temos aqui, estamos aqui novamente em um quadrado da soma, correto? Identificando os termos aqui, então, vejam lá. Eu tenho o xy como sendo o meu a e o 2x como sendo o meu b. O que é que eu vou fazer aqui, então? Vou elevar primeiro o xy ao quadrado, né? Ao quadrado. xy ao quadrado, vou elevar cada um dos fatores ao quadrado aqui e deixá-los multiplicando pelo outro final. Então, vai ser x quadrado, y quadrado. Terminamos aqui o a quadrado, né? Aí, mais 2ab, mais 2 vezes xy dá 2xy, aí fica 2xy vezes 2x. Vou fazer aqui no cantinho pra vocês entenderem certinho. 2xy vezes 2x. Tenho aqui um produto, começo pelos coeficientes. 2 vezes 2 dá 4. 4. Aí, aqui eu tenho x e x, um multiplicando o outro, né? x vezes x dá x quadrado, correto? E repete o y que só está em um dos fatores, y. Aqui daí vai ficar o quê? 4x quadrado, y. 4x quadrado, y. Mais, mais b quadrado. O b quadrado vai ser o 2x, todo o 2x elevado ao quadrado, né? Que é similar a esse exemplo aqui de 2y elevado ao quadrado, que eu tenho que elevar tanto o coeficiente quanto a letra ao quadrado. Então, 2x, todo o 2x elevado ao quadrado, vai ficar 2 quadrado, que é 4. Aí, x ao quadrado, que é x quadrado, né? Beleza? Observem, pessoal. Aqui eu estou fazendo etapa a etapa, explicando tudo certinho, mas a ideia é que a gente faça tudo em uma única etapa. Daqui, a gente já chega direto aqui no resultado. Tudo bem? Fechamos aqui o exemplo do número 7. Agora, vamos para o exemplo do número 8, que eu tenho aqui x quadrado z menos xe elevado ao quadrado. Tenho aqui, então, o quadrado de uma diferença, certo? Caso 2. Identificando os termos, vejam lá. O x quadrado z vai ser o meu termo a e o xe vai ser o meu termo b. Então, o que vai ficar isso aqui, galera? Vejam lá. x quadrado z, tudo isso elevado ao quadrado, né? Que vai ser o a quadrado aqui. Então, como é que vai ficar isso? Vou puxar aqui para baixo. Isso aqui vai ficar x quadrado z, tudo isso elevado ao quadrado. Observem, galera, isso aqui é quadrado de um produto, né? Quadrado de uma multiplicação e, além disso, um dos fatores da multiplicação é uma potência. Tenho que elevar primeiro x quadrado ao quadrado, que vai ser x à quarta. Depois, elevo z ao quadrado, que vai ser z quadrado. Então, esse aqui vai ser o meu termo a quadrado, que é x à quarta z quadrado. x à quarta z quadrado. Menos, menos 2ab. O 2ab vai ser o quê? 2 vezes x quadrado z, vezes xe. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 2 vezes x quadrado z, vezes xe. Olha lá. Começo pelos coeficientes. coeficientes, aqui tem um 2, aqui se não tem nada, fica implícito, que é 1, né? Então, 2 vezes 1 dá 2. Aí, x quadrado vezes x. Tenho um produto de potências de mesma base. O que eu faço? Somo os expoentes, aqui é 2, aqui é 1. 2 mais 1 dá 3, né? Então, x elevado ao cubo. Aí, aqui eu tenho z e z. z vezes z dá z quadrado. z quadrado. Esse aqui vai ser o meu termo 2ab. Então, menos aqui, 2x ao cubo z quadrado. Aí, mais b quadrado. Mais o b quadrado aqui, que é x, z elevado ao quadrado. Que dá x quadrado, z quadrado. Fechamos aqui o nosso exemplo de número 8. Beleza, pessoal? Bom, essa daqui, então, foi a nossa aulinha sobre desenvolvimento de produtos notáveis. Vou deixar aí na descrição do vídeo um link pra vocês fazerem download de uma listinha pra darem uma praticada. Valeu pela videoaula, galera. Até a próxima videoaula. Tchau!